Item de número 2, processo 48.500.000.672.2017.67. Trata-se da revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão relativos a empreendimentos licitados. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Os contratos de concessão de listado na tabela 1 estabelecem que a revisão periódica da RAP ocorrerá no mês de julho a cada 5 anos. A tabela 1 consta todos os contratos, o número do contrato, as concessionárias envolvidas, a data do leilão e o específico lote de cada leilão. As metodologias aplicadas à revisão da RAP são definidas em referidos contratos de concessão da Resolução Normativa 386, de 2009, e nos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORETE. Isso aprovado, respectivamente, pelas resoluções 553, de 2013 e 490, de 2012. O despacho 3.610, de 2014, alterou o anexo 2 da Resolução Homologatória 758, de 2009, a qual homologou as metodologias para definição e atualização do Banco de Preços de Referência da ANEL, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão das concessionárias de transmissão de energia elétrica. A Resolução Normativa 367, de 2 de junho de 2009, alterada pelas resoluções 474 e 529, ambas de 2012, apresenta esse anexo à tabela 16ª, com as taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço. Em 20 de março de 2017, o processo foi distribuído. Em 23 de março de 2017, por meio da nota técnica 66 de 2017, a SGT consolidou a instrução do processo apresentando a proposta preliminar da revisão da RAP das transmissoras. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A revisão da RAP mencionada nos contratos de transmissão de energia elétrica abrange, basicamente, o recalculo do custo capital de terceiro, as receitas decorrentes de reforço de transmissão autorizadas pela ANEL e as receitas auferidas com outras atividades denominadas de outra receita. Com relação ao recalculo do OC, inicialmente, para a revisão da RAP, coube o recalculo do custo capital de terceiro, conforme a cláusula sétima dos contratos de concessão, e também a subclausula primeira há uma fórmula paramétrica que define como o custo capital de terceiro será recalculado. Após o recalculo do custo capital de terceiro, serão recalculados o OC e a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e IPCA sejam atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data da revisão, ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de maio de 2012 a 30 de maio de 2017. Assim, a média obtida para a TJLP foi de 5,97% e do IPCA foi de 7,25% ao ano. E, a partir desses dados, o custo capital de terceiros, o OC, foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela 2 abaixo. Então, na tabela 2, nós temos o OC real da licitação, valores percentuais do leilão de 2006, do leilão do 3 de 2006, do 5 de 2006, do 8 de 2010, do 4 de 2011 e 6 de 2011, e também o 2 de 2012 e 3 de 2012. Também o custo real de capital de terceiro revisado e o OC real da revisão. Além disso, foram analisados os reforços, o cálculo para o reforço e aplicou-se a segunda subcláusula da cláusula 7 ou dos contratos de concessão de transmissão descrita abaixo. Então, tem aí a segunda cláusula que diz, para receitas decorrentes de reforços autorizados ou instalações de conexão, decorrentes de regulamento ou autorizadas por resolução específica, as revisões periódicas serão realizadas nos termos da regulação sobre a matéria. E essa revisão anual se refere ao reforço autorizado, adotou o Banco de Preços de Referência da ANEL com a data base de 1º de junho de 2017 e os valores obtidos foram comparados quando informados com o investimento apresentado nos contratos firmados pelas transmissoras, atualizado para a mesma data. E dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada pela resolução 38.000 de 2009. E a tabela 2 apresenta os contratos com reforços autorizados. As empresas SPTE, CHES, Marumbi e Eletronorte apresentaram contratos de empreitada global em regime de empreitada global, Tarniki, referente aos respectivos reforços autorizados. Cumpre destacar que a CHES encaminhou o contrato Tarniki celebrado para a construção de toda a associação de Bicocara, incluindo a implantação de duas entradas de linha em 138 KV, que serão a parcela de RAP revisada. Uma vez que não foi possível segregar apenas os custos relacionados à implantação dessas duas EL, foram mantidos os valores de investimentos obtidos por meio do Banco de Preços de Referência da ANEL. Então, a seguir a tabela 3 também indica os contratos às empresas e às respectivas resoluções autorizativas. E com relação a outra receita, a sexta subclausa da cláusula 7 dos contratos de concessão de transmissão referente aos leilões 3 de 2006, 5 de 2006, 8 de 2010, 4 de 2011, 6 de 2011, 2 de 2012 e 3 de 2012, a ANEL poderá revisar o valor da RAP visando contribuir para uma cidade tarifária do Serviço Público de Transmissão, sempre que houver receita oferida com outras atividades observadas à sexta subclausa da cláusula 2. Os critérios definidos do item 8, sobre o 9.1 do PRORETE, partem de uma avaliação ex-ante em que se definem os ganhos presumidos do prestador de serviços pela realização das atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento que dependem da classificação da atividade, desses ganhos entre a empresa regulada e os usuários de serviço público regulado. As concessionárias RPTE, SPTE, ETCE e Lusiana Niquelândia apresentaram os contratos de compartilhamento de infraestrutura, celebrados para serem considerados como outras receitas, de modo a serem apropriados para a motocidade tarifária. As RAPs revisadas nas transmissuras calculadas conforme o critério descrito acima, são apresentadas na tabela 4. Então, na tabela 4, nós temos a revisão. Da mesma forma, temos todos os contratos, as concessionárias e os novos valores a serem considerados. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00672.2017, dígito 67, foto pela abertura da audiência pública com intercâmbio documental no período de 30 de março a 15 de maio de 2017, para subsidiar o processo de revisão tarifária periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão JTE, PCTE, RPTE, IEMG, CHESS, ETS, SPTE, ATE, ATE 4, ATE 5, ATE 6, TSB, IE Garanhuns, Costa Oeste, Timóteo Mesquita, Transnorte, TSBE, ETCE, Caiuatê, Marumbi, Narandiba, Lusiana, Niquelândia, Maranhense, TP Norte, TP Sul, Eletronorte e Furnas, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, o intercâmbio documental no período de 30 de março a 15 de maio de 2017, para subsidiar o processo de revisão tarifária periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão já mencionada pelo relator, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Próximo item.